Salve, salve, galera! Vamos falar aqui da seleção brasileira, né? A CBF decidiu o técnico interino da seleção, enquanto aguarda a Ancelotti, né? Vamos ver o que pode acontecer, né? Se isso vai dar certo, né? Mas, lógico, a seleção brasileira está atrás de um técnico experiente que consiga fazer a seleção brasileira voltar a ter títulos, né? A voltar a vencer a Argentina, né? Porque Argentina, né? O Brasil está sendo freguês da Argentina, né? Então, por enquanto, está difícil, né? Então, pode vir um Ancelotti? Talvez, sim, não dá pra saber, não vou confirmar que pode vir, né? Mas, vamos ver, vai depender muito, vai depender muito dele, né? O que ele pode fazer, o que ele pode, né? O que ele pode fazer na seleção pra arrumar, né? A defesa também da seleção brasileira, né? E o que precisa, né? Quando joga contra outras seleções, né? Bem organizadas, o Brasil tentar furar essa defesa, né? Então, vai ser uma boa, né? Vai ser uma boa, né? E vamos ver o que pode acontecer, né? Vamos ver o que pode acontecer, né? Mas, até lá, vai ficar com técnico interino, né? Vai ficar com técnico interino, né? Vamos ver o que pode acontecer, né? Vamos ver o que pode acontecer, né? E o Ancelotti pode vir pra seleção brasileira? Não, tá confirmado, né? Não tá confirmado, né? Não tá confirmado, mas, vamos ver se vai vir ou não, né? Pode ir, talvez, esse ano, ou ano que vem, né? Mas, né? Vai ser decidido ainda, né? Bom, a seleção brasileira, né? Vai ter uma Copa América, né? Mas, além das eliminatórias, né? E também, as eliminatórias pra Copa do Mundo de 2026, né? Lá nos Estados Unidos, México e Canadá, né? É, Estados Unidos, Canadá e México, né? Então, vamos ver o que pode acontecer, né? Vamos ver o que pode acontecer até lá, se a seleção brasileira vai ter um técnico novo, né? Vamos ver. Decidido ainda não tá, mas pode ser que venha, tá? Espero que vocês tenham gostado, esse é mais um vídeo aí, né? E, qualquer coisa, eu venho aí com muito mais vídeos, né? Pra falar sobre mais notícias aí no futebol, tá bom? É isso aí, espero que vocês gostem, tá? Aperta os linhinhos de notificações, tá? Se você não é inscrito, se inscreva e compartilha esse vídeo, comente e curte, tá bom? Deixa o like aí, que é muito importante aqui, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, esse foi um vídeo curto aqui, né? Pra falar sobre a seleção brasileira, né? E... É... Até... E pode vir a chegador do técnico lá, Ancelotti, né? Se a seleção brasileira conseguir... É... Uma boa vitória, vai ser ótimo, né? Vai ser ótimo. E vamos ver o que pode dar, né? Valeu! Até a próxima e... Boa tarde, galera! Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau!